O curso de permacultura para mim, ele trouxe, eu fiz a formação em agronomia fazia mais de 20 anos. Então, e nunca atuei nessa área, nunca trabalhei com agronomia, fui trabalhar em outras coisas. E há seis anos eu me mudei para um sítio. E ter esse contato com a permacultura foi trazer a prática de volta para mim. De volta não, porque na verdade eu não fazia prática, mas trazer para o mundo real a prática de todo dia, de estar na terra, de plantar, de ter a minha horta principalmente. E começar a implementar no sítio algumas mudanças que eu já via, mas que eu aprendi aqui como fazer. E a alegria de estar de volta nesse mundo. E aí E aí E aí E aí